Escuta, notícia séria Fala galera do Youtube, beleza com vocês? Aqui é a Tiz Robson Gente, bem vindos agora ao nosso canal Galera, eu sou o Tiz Robson Toro Leiteiro Mas pra despedida desse carinha aí que tá aí Mobzen, né? Mobzen, ele mesmo, ele mesmo Pra minha despedida, eu não vou mais gravar meus jogos mais nele Não vou, não vou utilizar mais ele Porque ele tá uma encheção de saco Bem vindos ao canal, quem compartilhou Porque o gravador fica saindo sozinho Sem motivo pra nenhum Menos conseguindo arrumar A configuração dele Ele não presta Tá sempre ruim Galera Um negócio pra deixar avisado Um negócio pra deixar bem claro É muito bom Né? Que alguém Possiga arrumar um gravador melhor Né? O tamanho do tablet do Juan Que é só uma giga É onze tabié E não dá pra gravar jogo legal Não dá pra baixar jogo legal Isso não existe Isso não existe Isso é pura besteira É pura vida que eles inventam Não tem o mesmo satisfatório que os jogos Cada jogo trava Cada jogo que faz unção É uma porcaria É falta de paciência Não tem que ser custado melhor Então Pros avintes que tá assistindo o Otis Robson aqui É o mesmo que gravar o gravador no sensual Não tem mesmo pontania Porque vive sempre nessa abundância Amanhã Vai ter só vídeo na câmera O mate vai lançar Stickman Vai ter Stickman com mate E agora o gravador não quer funcionar E o tal disso Eu me lembro de algumas coisas ideais Para nos servir aqui no canal Cada gravador são iguais Tem uns que são lixo Tem uns que quando você pede no aplicativo Ele digita Fulano parou Furano parou Esse é lixo É lixo Claro que é lixo Não tem mesmo petição do qualquer gravador Que tiver noção Que como abaixo GTA Sandréas Eu amo jogar ele gravando E eu quero me lançar no Facebook Com GTA criminoso De uma De De Matância de bandido Como eu clico lá no Mobzen Para ativar o Sandréas E ele sai sozinho Sem minha única aventura Isso é coisa horrível Incrível isso Não tem mais opção A gravar aplicativos Aplicativos para Ser lançado Aplicativos para ser lançado Qualquer lugar Isso não existe Tem que ter Alto interessante Falta de desemprego mesmo Nesse aplicativo De hoje em diante Não vamos usar mais ele Porque ele está sem noção Não está ouvindo E não está prestando É o tipo disso Tipo você lançar um jogo legal na sua vida Eu arrumar Meus armazenamentos E Mesmo assim O Juan desinstalou Tudo que é dele Já mandei desinstalar Tudo que é dele Música Fotos de galeria Aquelas fotos Que eles sempre inventam E gravar ele O gravador do Mobzen Consertar ele E ele não presta Eu não vou perder Minha paciência mais O motivo De estar perdendo Paciência inútil O total O total da paciência É o limite Alcança mais um Porque os outros São finais Do Minecraft E do jogo E dos jogos Grandes Dos jogos De uma giga só Um jogo Que é simulação Animation Eu clico lá E o Mobzen Ele não quer aceitar E isso não vai me Impostoar É pura raiva Que eu estou passando Não é a mesma O que são O Mobzen Não custa Para ser Duzido Não custa Para ser Velado O Zabu Você está reclamando Que esse aplicativo Não funciona O Juan Está nervoso Com isso Você está perdendo Paciência total É mesmo que você Perde uma paciência A paciência Te dá mais limites Ainda Se você estivesse Gravando Alto total E é muito simples Você sempre Utilizar o aplicativo E ele não te deixa Um minuto quieto Com seu gravador Ou porque o tablet É viciado Não É o gravador mesmo Não é isso não O tablet Do Juan É muito bom Esse Mobzen Não passa De um inútil Eu não vou Mais utilizar ele Mais Porque ele está Sem noção E o mesmo Sem noção É ele mesmo Porque ano que vem 2019 Nós vamos lançar Um gravador Novinho Novinho mesmo Sem atrapalhar De um Mobzen Porque o Mobzen Ele é um pouco palha Ele sai sozinho E eu não estou gostando Daquilo Oito minutos No vídeo Então Nove Nove Para contar As audiências Porque ele não passa De um inútil E a paciência Fica aumentada E a raiva E a raiva Vou poder fora Tipo Uma criança Teimar Uma criança Não faz isso Eu poderia brigar Mil vezes É tipo Mil vezes Fala Para esse Mobzen É arrumando É fazendo tudo Que ideia Que nós Precisamos E ele E ele não Quer funcionar Por que Que meu Gravador Não funciona Por que Que meu Gravador Não quer Funcionar Meus Antijogos Eu quero Gravar O jogo Vigetear Viscite E Nem presta E o Mobzen Fica saindo Toda hora Por causa De o Mobzen Ligando o jogo O que Que tem Um jogo O que Que tem Um amazamento Não tem Resistado Então Para de Sair Sozinho Mas Ele sai Sozinho Por besteira Por bobeira Por bobeira Porque ele Quer sair Sozinho Então Não tem Disso É a mesma Opção Eu não falo Mesmo na hora E eu não Digito A mesma hora Eu só falo Com Gansunia Porque eu Estou pedindo Para ele não Sair Do meu Aplicativo Juan Amanhã Sem falta Podes Estar lá O Ilandes Não Não vou Preferir Mais Ele Amanhã Sem falta Estar lá O Ilandes Porque ele Não funcionou O Mobzen Não participa Mais Nosso vídeo Eu não Vou mais Utilizar Ele Porque ele Está sem Noção Eu tento Gravar Alguma coisa Suave Uma coisa Que Que chame Atenção Não é Mesmo De gravar Um jogo Bom Do aplicativo Que não Funciona Do aplicativo Que não Dá Que não Dá moral Não dá Exceção Eu mesmo Disso E ele Está de boa Ele não Está saindo Sozinho Que estiver Saindo Sozinho Eu ia Virar Um sac Nônio Com ele Né O irritado De todo Que pede Mais paciência A nós Porque ele Fica saindo Só E ele Não funciona Ele é Lixo A coisa Viciada Que ele é Inútil Que eles inventam Né O Mobzen Não foi Feito Para isso Mas Aqui Para nós Ele está Saindo Sozinho E não Está funcionando O celular Do Alcatel Saiu só No tablet Do 11 megapixels Tab E Não sai sozinho Também E isso É um lixo Desse Mobzen É uma porcaria Hoje Utilizar Um novo Gravador Para o Juan Amanhã Vou verificar Se tem algum Jogo Para amanhã Não usar Esse Mobzen Porque está Sem noção Então Eu vou Utilizar ele Só com Com compromisso De alta Ateriação Mas não Vou utilizar ele Pelo meu Gravador Qualquer Só de Fotos Só de Vídeo Sorabo Não Divide-os Com ele Eu vou Ficar com ele Mas não Vou utilizar Em jogos Porque eu Não quero Esse aplicativo Mais Por perto Da minha Banda Não Quero Ver ele Na minha Fonte Tão Cedo Então Tá Gente Essa foi a Explicação Não Vou Mais utilizar Mobzen Acabou Acabou Mobzen Acabou Então Tá Pode cair Se eu Ficar Sendo Só Se eu Ficar Saindo Saco Então Tá Deixa O like Se gostei Avalia Mais Se inscreva No canal E tiva o sino Falou